A Secretaria de Assistência Social, através do CRAS, está realizando mais um curso de crochê. Esse momento está sendo público, é as mães das crianças que frequentam o espaço do serviço de convivência e as beneficiárias do programa Bolsa Família. E qual é o objetivo desse curso, Raquel? O objetivo do curso são para essas mulheres que ficam em casa, ociosas, e também para aquelas que estão vindo aqui fazer o curso, através do trabalho que elas vão aprender, que elas possam estar confeccionando os tapetes e estar vendendo e depois complementando a renda da família também. E como funciona esse curso? Cargo horário? Até quando ele vai? A carga horária vai aproximadamente até o dia 15 de dezembro. Aqui no espaço do serviço de convivência acontece toda terça-feira, das duas às quatro e meia da tarde. E também estamos com o grupo do curso de crochê, com o grupo da melhor idade, acontecendo lá no espaço da Secretaria de Assistência. e lá acontece toda quinta-feira no mesmo horário. Quem quiser participar pode procurar o CRAS? Sim, pode estar nos procurando aqui no CRAS ou estar ligando no 3481 3037 para estar buscando mais informações quando que a gente vai estar abrindo outra turma. Estou gostando bastante do curso, é a primeira vez que eu estou fazendo. Aí eu estou gostando bastante e quero aprender bastante com ele para poder ver se com ele eu consigo uma renda melhor para a nossa família.